Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Ah, é um frame de porta, mas você não pode ver através dele, ok? Ah, você de novo, demônio? I'll flee my flapjacks. Os palhaços voltaram para a cidade. Bom, nas notícias. Já que vocês me viram somente alguns minutos atrás, eu criei um grupo de luta bem mais pronto para acabar com você. Nem a garota boxa pode me parar agora. Vocês estão prestes a ser? Pare, pare de falar. Ho, ho, ho. O que é isso? Por que você está dizendo isso? Ho, ho? É só minha risada do mal, assustador, não é? Você parece um bebê de... Se ele falasse que ele parece um Zé Gotinha, ia ter minha aprovação. Você quer dizer como... de uma maneira fodástica? Cala a boca. Você realmente acha que sabe como é ficar assustador? Bem, eu... Errado. Cara, gente que gosta de se achar o fodão realmente me deixou muito irritado. Você não sabe o que é ser assustador. Se eu pegasse você e comesse a sua cara fora? Isso não é verdade. Oh, é mesmo? Só porque a gente não prova. Meu Deus, velho! Mata essa bicha! Vamos começar com a parte onde a sua cara é mordida. Ha, 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 ha. No! Ok, entendi. Obrigado, garota roxa. O quê? Obrigado. Foi gentil da sua parte para ensinar como ser assustador com a risada maligna. É, eu não estava. E agora? Você vai ser acabado. Ha, 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 ha. Feliz Natal! Eu acho que isso é uma melhora, realmente, né? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jigsawry. Be friends! A board of Jigsawry's blocked away. Ah, não, aqui, eu não quero atacar. Eu quero... Tá, eu vou... Vou defender. O friends estava pensando a mesma coisa. Nossa! Barry, segura aí, Barry. Meu Deus! Sua filha da mãe! Nossa, velho, essa bicha vai acabar com o nosso rolê. Essa bicha vai acabar com o nosso rolê. Tá, deixa eu pensar, então. É... Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Deixa eu pensar com calma aqui. Be friends. Jigsaw pensou no seu chefe e sentiu medo. Meu Deus, não é pra fazer isso. Sua demônia! Pacify. Levo... Pois não, eu estava cansado. Então, x-prevo. Ai, meu... Jesus! Jesus! Ok, você ganhou. Vamos ser amigos. Não era bem isso que eu queria fazer, né? Mas fazer o quê? Não controla essa demônia! Olha, Cris, é outro puzzle. Olha, não. Vamos ler as instruções. As instruções estão vandalizadas. Os tóxicos, vocês não querão descobrir isso. Isso realmente é contra as regras de destruir instruções. Então, peça, eu faço minhas próprias regras. Bom, isso explica isso. Por que não tentamos subir sobre essa... Esse muro cheio de espinhos? Por que seremos empalados e morreremos? Ótimo, eu vou trabalhar nisso e você faço o puzzle. Ok, tente-se o melhor. Acho um trabalho, Cris. Você conseguiu fazer algo? Ei, Cris, desista quando você quiser. Tudo bem. Vai se lascar, mano. É que a gente não desiste, não, velho. Vai se lascar. Respeita a minha história, maluco! Você conseguiu, Cris. Ótimo trabalho. Droga, não consegui me empalar. Mano, o que você tem, velho? Um monte de chumps. É, não matou, né? Porque... Não matou porque... Não ganhamos EXP, né? Os inimigos lá de trás, pelo menos. Consegui. Mano, essa trilha sonora tá épica demais, velho. Realmente, fazendo que é impossível você esteja aqui. Pera. O que eu tenho que fazer aqui? Pera aí. Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Ó. Assim. E assim. E aí você muda. E aí você coloca um desse. E um desse. Consegui? É isso mesmo? Não. Não é isso. O que eu tenho que fazer com todos os malditos? Ah, laça. Você vai. Vaza, vaza. Soltada. Agir. Vamos. Convencer. Você vai defender e o outro não vai fazer nada. Não tem o que fazer, né? Caraca. Dá uma machadada na cabeça! O que é esse TP? Sim, parli, mano. Espera. Tá. Não, pera aí, pera aí. Vou fazer diferente. Agir. Caraca, mano. Agir. Pacify. Esse aqui. É isso? Acho que eu fiz errado. Não gosto. Mas agora tá easy, né? Beleza. Agir. Ah, o Hatch tá cansado. Esse aqui eu vou convencer. Esse aqui eu vou usar um Fastify nele. Cara, exige uma estratégia absurda nesse bagulho, velho. Exige uma estratégia muito interessante aqui. Espera. Vamos usar a Magic pra usar um Fastify. Pronto, já vazou. Vambora, então. Eita porra. Quando você pisar na luz, você vai voltar onde você estava antes. Ah, você tá na Disney, mano. Ah, maluco. A gente... Nós somos os reis dos puzzles, velho. Somos os melhores jogadores de Undertale 2 do Brasil! Eu! Só que não. Vamos lá. Warning. Pera aí. Acho que eu tive uma ideia. Não, mentira. Não tive, não. Lasks. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Esse aqui eu vou defender e o outro vai fazer o que quiser, que é o demônio. Alvo. Nossa, tomou um outro loot pra ficar esperto. Então, se o nome dele tá azul, então quer dizer que eu posso usar a magia do Fastify Navey, certo? Certo. Alvo. Ah, tá. Ele mira quem ele quer atingir, no caso. Acho que agora não tem mais... Não tem mais segredo. Não parece dilatado. Tá, aqui eu vou usar a magia pra usar o Fastify Navey. Pronto. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito aqui, mano. Tô pegando o jeito. Jogo bom, jogo bom. Opa. Ih, lascou, né? Ah, entendi. Entendi. Dá uns quick steps pra direita e pra esquerda. Essas peças aí de xadrez, isso literalmente é a lista, não quer dizer as maravilhas. Ah, então você começou a atravessar o grande tabuleiro. The halfway point of our castle. Impressive. Olha que pena. Você não vai chegar mais longe, porque os meus rapazes estão prestes a acabar com você, transformar você em sangue. Muito sangue. Sploshing blood. Muito nojento e ruim. Oxi. Que isso? E aí, garota. Poxa, isso foi mais assustador? O que você está me perguntando? Porque você é muito legal em ser assustador. Eu quero ser tão assustador quanto você. Você quer ser como eu? Sim. Bom, isso é idiota. Mas, a nova risada não é tão ruim assim. Dizer que você transformaria a gente em sangue é legal. Qual é a desse balde, no final de contas? É hora de colocar seu sangue nele. Ó. Sim, eu não posso fazer uma balança. De qualquer maneira, obrigado pelo feedback. Virou a chefe dela, mano. Eu estou me sentindo assustador. Sem problemas, eu acho. Haha. Então, vocês vão atacar a gente ou o que? Ah, sim. Eu estava tão excitado para que eu esqueci de trazer os rapazes. Mas, próxima vez, será o final para... Eu estava chamando vocês de palhaços. Seu time tem um nome oficial ou alguma coisa? Ó, Cris. Deveríamos aparecer com o nome. Não, não deveríamos. Então, está decidido. Todo mundo coloca o nome no balde. Que isso, velho? Pessoa azul, você pode escolher. Já que você parece que não liga. Papel escrito Lancer. Tá, né? Você abre. Dentro. Aparece escrito Lancer. Ó, quem fez isso? É muito bom. Espera, por que você escolheu o nome? Ele não escolheu. Cris escolheu. Sim, não importa quem escolheu. Lancer vai poder ser destruído cruel. Esse nome parece estranho, na verdade. Eu sei. Vamos chamar de Lancer Funko. Cusão, velho. Pô, eu imagino que no Undertale, nessa rota genocida, no caso, não tem essa zoeira toda. Deve ser algo bem mais sério, tá ligado? Acho que seria interessante a gente pegar pra jogar depois. Ô, demônio. Opa. Nossa, que trechinha, velho. Calma. Peraí, que eu tenho que focar na foca, velho. Isso não é tão treta assim que parece. É só não fazer porcaria. Boa, passamos. Passamos, GG. Agora vamos pra cá. Ó, vai vir mais... Nossa, um monte de... Meu Deus do céu! Meu Cristo, alado, velho. Vamos dar boa noite. E vamos se defender. Vixe Maria, velho. Nossa. Tá, vamos lá, então. É... Ele tá fraco. Eu vou dar boa noite pra esse. E esse aqui eu vou usar o Passify nele. Acho que a gente tá conseguindo montar uma estratégia legal aqui. Aí ele vai atacar o outro. Ele vai ficar cansado. A gente pode usar o Passify nele. Nossa senhora. Tá, é... Esse aqui eu vou dar boa noite. E esse aqui eu vou usar o Passify. E o outro vai fazer o que quiser. Porque a outra é porra luta. Deveria deixar esse bicho morrer, mano. Na moral, bicho. Vou deixar você tomar um vídeo, com certeza. Tá, tudo bem. Vou dar boa noite. Eu vou usar o Passify. Ele dormiu. Que coletivo. Ah, dá pra fugir da luta também? Eu não sabia. Salvar. E aí, cavalo. Pomer, scary, mas... O que eles estão fazendo é seguir o rei. Nós, nesse tabuleiro, éramos nossos próprios chefes. Não eram tempos alegres. Mas agora até o chefe foi reduzido a peão. Até o rei foi reduzido a peão. Ah, nós somos pom, peões, tal, tal, tal. Eu, senhor sociedade, sou muito inteligente para baixar para um tirante. A menos que ele me peça. Ele é muito assustador. Tá, então tá. Vai no escudo e foge. Valeu, Fox. Obrigada pela dica. Toma uma água, né? Oh, well. Step on my boots. Se não é o fã-clube do Lancer. Meninos e meninas, é melhor vocês voltarem quando... Agora que vocês podem. Lancer, o que é dessa vez? Olha, só simplesmente avisando. Algo extremamente perigoso está lá na frente. Na verdade, é muito inconveniente. Eu não posso ir para casa porque eu fiquei com muito medo. O que é isso? Olha aí, pequeno. É o bicho, Lan. Você não está com medo, garota roxa? E por que eu estaria? O que isso vai fazer? Bom, normalmente... Sai do novo. Esse é o rei? Oxi! É Mario, velho. Vai virar balsete. Ah, porra, velho. Ele pisa na... Na press... Que... Que... Que é isso que eu estou jogando, velho? Que... Que porra é essa, mano? Key round. Deep bow. Você e o rei se abaixaram. Que bom. Abaixou de bom. Que isso, mano? Quer dizer, se você... Se conseguindo tirar da sua coroa, ele deve virar no rapaz pequeno. Sujo, nos ajude a abaixar. Não, sua coroa vai sair. Para não acabar com esse maluco. Não, não, velho. Não, não, que ele vai ficar... Ah, possesso! Meu Jesus. Tá, 20% para fora. Então, beleza. Vamos continuar, então. Deep bow. A gente vai estar dançando um heavy metal sacando. Mano, isso é muito Mario, velho. Por que isso é muito Mario? Não deveria ser muito Mario, isso? Deep bow de novo. Tá. Heavy metal, satan. O que foi? Ele pegou um leite de minha apica, velho. Era um leite mesmo. Não pensar que eu estou com medo, nem a pau. Mano, que isso, velho. Vamos usar um bow aqui. O que dá para fazer? Porque ele está brilhando branco, velho. Vamos fazer um deep bow, vai. Deep bow. Heavy metal, satan. O que vai É louco. Cusica. Nossa, ganhei uma desviada lascada aqui. Deep bow de novo. Sua coroa soltou Boa Boa, caraca Virou o Marinho de novo Virou o Minimário Você ganhou Essa batalha foi divertida Nós conseguimos Uau, vocês palhaços realmente são heróis Você salvou os próximos 20 minutos da minha vida Sim, sim Foi bem legal Gostou bem legal, né? Suas Não para acabar com as suas contribuições Mas você não nos ajudou Você somente fez as coisas piores atacando Se você tivesse agido Tranquilamente em primeiro lugar Poderíamos ter evitado toda essa batalha Você está falando sério? Aquela coisa estava sedenta por sangue Claro, estava A única coisa mantendo ele na linha Era o meu machado Machado sem ruim no final E mais cedo você aterrorizou essas tropas Os caras eram inimigos Eles são para aterrorizar Sim, ele está certo E antes disso você comeu Um bolo de uma pessoa inocente Bolos também são meus inimigos Suzy Você gostando ou não? Você é um herói Um dia Uma com o poder de trazer a paz para o futuro Você poderia, por favor, começar a agir como uma? É, por favor, né? É, quando você coloca assim as coisas Eu estive sendo um herói muito ruim, né? Ficou na pé Você disse bad? Obrigado, Sgade Tudo bem, eu entendi Vou mudar minhas maneiras De agora em diante Não serei mais um herói de Araki Eu serei um dos caras maus O que? Você vai entrar no meu time? O que? Parece muito mais fácil, honestamente Suzy, você não pode Quieto, rapaz da pasta de dente Suzy é o meu companheiro agora Sim, rapaz da pasta de dente Você agora vai ter o meu monograma O que? Sim Sleepovers E dormir na minha casa Para contarmos segredos um para o outro É mesmo? De qualquer maneira Vejo vocês nunca Vocês não podem nem durar isso Nossa, que filha da mãe, velho Cris Talvez eu não deveria ter sido tão dura com ela Mas Eu me preocupo que se a Suzy estiver muito sedenta para lutar Então Bom, vamos ser legais com ela Tudo bem, Cris? Tenho certeza que a Suzy irá mudar de rumo logo depois Salvar Floresta, entrada Opa, peraí Tem coisa aqui primeiro Poxa, uma porta de teletransporte? Isso, que da hora, velho Ah, aquele frame lá, mano Olha, a gente pode se teletransportar para qualquer lugar Olha o curso, mano Ah, bom Nós arrumamos isso para você É um tipo de porta Pode levar a qualquer lugar do mundo Enquanto você estiver em qualquer uma dessas duas Dois locais Vou continuar trabalhando nisso Tudo que podemos fazer para ajudar, garoto Senhor Sociedade O Puzzle Arrumaram a porta Já que foi três de nós Ok Vocês podem fazer isso sem nenhum problema Espero que ajude você com o Rei É, você quer perguntar, mano? Essa demo é longa para cacete, velho A gente está mão corta aqui já, velho Não sei como eu vou postar isso no canal Ai Não sei como eu vou postar isso no canal, não Em partes ou em um vídeo só Atendi Fica apertando o Z, velho Que da hora Vamos fazer de novo Ah, não Já dá para usar o Sperk Beleza Vamos embora Beleza Vamos embora aqui, então Suzy Lancer Bem, se não é Ou estão chamadas de heróis Você está finalmente para ver o que irá acontecer Você tentar agir de maneira boa Contra um time que acaba com qualquer pessoa no seu caminho Dark Jack Lancer Violent X Suzy Belos nomes Belos nomes Juntos nós somos The Dark Lancer Fan Club Que nome bosta, velho Qual é o seu plano maligno? Cara, a gente acabou de formar a nossa equipe Nós não fizemos nada Para passar nossa entra ainda Tenha um pouco de paciência, por favor Desculpe Nós estamos olhando para frente do resto Bem, você tem que olhar para frente Você não precisa olhar para frente por muito tempo Começando agora Nós iremos trabalhar sem descanso Sem parar Para fazer um plano maligno Que irá acabar com vocês palhaços Cuidado E as suas frentes Cuidado Olhem para as suas costas e suas frentes É uma tradução literal Ahn Vou agradecer mais uma vez aí Todo mundo Ai Vou agradecer a todo mundo Que está doando polquinhas aí Polquinhas Abóboras Como vocês preferirem chamar Tá bom? Muito obrigado, gente Muito obrigado, tá? Esse jogo não precisa ficar me assustando não A cada passo Do demônio Pronto Você, filho Não se importe comigo Eu estou dando uma pausa Me ajude Eu preciso pegar algo com o meu amigo Clover O aniversário dele Seu único interesse são esportes Garotos fofos E árvores Talvez eu possa pegar um card Um cartão Então tá, né? Vamos procurar um cartão, então Não deixa eles Procar ideia aí Ah, lá, ó Tá vendo? A teoria estava certa Opa Opa O que tem aqui? Seu exce estava o Ragger O que é o Ragger? Ah, dá o Scarf Eu notei que você simplesmente pegou ele sem pedir Tudo bem É meu presente para ajudar você a derrotar o rei Vocês são energéticos potencialmente criminosos Sou apenas uma pequena bola Não quero discutir mais nada Tadinha Agora Não Droga Vou cortar um atalho aqui Já era Ah, lembro disso aqui Entre na senha Nota Pelo fato de todo mundo esquecer a senha Está escrito no topo Não dá, né? Pera aí Ah, fácil Easy Obrigado por fazer a rouposa pra gente, otários Muito obrigado, otários Estávamos tendo problema Nós precisamos disso Que isso, velho Tá, aqui é... Entendi Aqui vai sair Nossa, que isso, velho Opa Um símbolo ali Tem outro símbolo ali Então é... Fica fumo Zap Fica fumo, zap E falta mais um, né? Oxi Que morra essa, velho RK veio pra cá Que otário Ele vandalizou o puzzle E parou o que foi Mas não sabemos a resposta Claro que eu te digo O primeiro símbolo é um coração Isso como amor Isso ajuda? Com certeza, velho Você ainda pode ver as cores que eles deram Ah, os bichos tudo ajudam Ah, nenhum dos símbolos são clubs Tá, então nenhum dos símbolos são... Então seria mais ou menos isso aqui, ó Então... Pera aí Então o primeiro é um coração Então eu já deixo assim O outro... Nenhum é club Então eu já deixo assim E eu imagino que esse seja talvez... Assim? Não Pera aí, velho Isso aqui tá confuso Isso aqui tá muito confuso Red, black e red Tá, ele falou que o primeiro símbolo é um coração Então o primeiro símbolo eu já deixo assim pra trocar Ah, será que é assim, ó? Ah, tá É, eu tava fizendo não com o cara Beleza Ah! Que isso, velho? Demônio, filhote, cruz-credo, satanás É meu aniversário hoje Você nem disse olá Tudo bem Para de igualar, rapaz Cala a boca Eles merecem isso aí Cara, o que é isso? Suruba, gente Não, esse é o aniversário do cara lá Que... Calma, então É... South birthday Que você queria pegar pro seu aniversário O chat Discutir nossos interesses E percar-se por um presente Então, quer dizer que eu tenho que cansar as três cabeças Então, entendi Então, sobre esse aqui eu vou falar Sobre... Ahn... Defender E esse aqui eu vou... Defender Ok Mas é bem fácil de dizer, né? Sobre animais Sobre trees Sobre esportes Interesse? Sei lá Esportes? Esportes é meu favorito Eu também te amo Então ele gostou de falar de esportes Sério A gente fala de esportes de novo A gente descobriu aqui a fraqueza dele Ah, ele já tá cansado Parece estar cansado de discutir tanto Então a gente vem aqui, defende E esse aqui a gente usa o Passify E pronto Ah Você ganhou Ganhou 0 de EXP E 87 de Deneiro Opa, mais um save aqui Big sale Venda de bolo Não, não quero Choco diamonds Não, desculpa Eu não tenho dinheiro É É É É Obrigado.